Os donos dos veículos que prestam serviço de transporte escolar particular em Governador Valadares têm até o dia 13 de abril para realizar a vistoria dos veículos. A inspeção é feita por uma empresa habilitada pelo Inmetro ou por um engenheiro credenciado. De acordo com o gerente de transporte público de Governador Valadares, João Coelho, a inspeção começou no dia 13 de março e vai até o dia 13 do mês que vem. O objetivo é deixar as vans escolares do transporte urbano em Valadares trafegando bem incapacitado, toda certinha, parte mecânica, parte de cinto de segurança, parte de pneus, vans em condições excelentes para poder trafegar com nossos alunos, não tendo qualquer tipo de problema. Para isso, é importante que os permissionários, os proprietários das vans tragam aqui ao departamento essas vans já devidamente vistoriadas na empresa credenciada pelo Inmetro ou no engenheiro que é autorizado para que possam proceder essas vistorias. De posse dessa van, vindo aqui ao departamento, já vistoriada, nós iremos fazer a atualização cadastral dessa van. Segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos de Governador Valadares, a última inspeção ocorreu em 2020. Na ocasião, quase 100 veículos foram vistoriados. A última foi feita no ano 2020 e há esse lapso temporal de dois anos. A gente vai retornar hoje em 2023 para que a gente atualize quantas vans realmente ficaram em Valadares trabalhando porque muitos foram embora do país, venderam as vans, trocaram de ramo. Então, é importante que a gente apure também quantas vans estão operando no município de Governador Valadares em condições ideais, seguras para trafegar com os alunos, com os jovens. João Coelho ainda lembra que os pais também são os fiscalizadores, porque precisam saber se o veículo em que os filhos são transportados está dentro das normas de segurança. Eu peço que os pais, antes de contratarem a van para poder levar seus filhos para as escolas, ele verifica se a van possui o selo, que vai ser, depois de tudo ok, a parte de mecânica e a parte de documento, aí sim nós vamos fornecer um selo para essa van poder trafegar e poder exercer o seu trabalho em Valadares. Porém, somente depois que os pais, os responsáveis, verificarem e exigirem o selo colocado no carro pela Prefeitura Municipal de Rio Grande do Valadares, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, aí sim ele pode contratar essa van. Ao fazer o cadastro ou atualização do cadastro do transporte escolar particular na Secretaria Municipal de Obras, e Serviços Urbanos, o responsável deve apresentar o laudo de vistoria. Os permissionários devem comparecer na sede da Secretaria, localizada na Avenida Santos Dumont, número 1246, no bairro de Lourdes, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 11 e de 1 às 4 horas da tarde, munidos de documentos. A lista completa dos documentos pode ser acessada no site da Prefeitura, www.valadares.mg.gov.br.